Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark e o tão aguardado galera, isso mesmo, tão aguardado o server do Tio Metralha, velho. Isso mesmo, estávamos aí sem server, sem nada, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Cadê? Vamos no gritinho de guerra aqui, cara, porque é o seguinte, eu quero dar o grito de guerra aqui, bem animado e tamo junto aí, é nóis galera. Então, é o seguinte, basta vocês adicionarem, né? No caso, o Tio Metralha não adianta... Não, o Tio Metralha não, a conta Metralha Gamer. Olha lá galera, olha o que está lá na frente, lá. Então, não adianta adicionar ele, tá? Vocês teriam que... Ai mano, esses passarinhos aqui, eles atacam, velho. Eles vão me atacar, vão morrer. Vão morrer. Vão morrer, ele está voando em cima de mim, eu estou escutando o barulho, cara. Mas vamos lá, vamos tentar. Então galera, basta vocês adicionarem a conta Tio Metralha e não a Metralha Gamer, tá? Ah mano, tá zica aqui, velho. Nossa, olha, bicho pra caramba, mano. Deixa eu encostar aqui no canto. Deixa eu dar uma diminuída nesse gama aqui galera. Lembrando que eu estou entrando aqui só pra estar apresentando o server pra vocês. O server vai estar disponível aí a partir de amanhã, sexta-feira, tá? A sexta não, sábado galera, desculpa. Vai estar disponível a partir de sábado. Deixa eu ir rápido, deixa eu ir rápido. Vamos rápido, vamos rápido. A estamina está acabando, pô. Vamos que vamos. Galera, e eu vou fazer a base por aí, por alguns lugares aí. Vou procurar um lugar pra estar fazendo a base. Vamos que vamos. Agora é oficial, galera. Server do Tio Metralha aí, vamos que vamos. Já sabe, né? Explode o like, mete o dedo no like, apoia a série. Vamos que vamos com o bagulho é louco pra sair, sair lento. Vamos meter. Nossa, mano, já estou pesado, velho. Já estou pesado. Não faz isso comigo, não. Logicamente que eu aumentei o peso, né? Olha lá, o peso está dando um bom tanto. Aumentar um pouco mais a minha vida. Vou aumentar o melee. Beleza, galera. Já aumentamos aqui o que a gente precisa. Beleza, estamos aí. Só que eu estou... Ah, tá. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, cara. Nosso bagulho que está pesado lá está indicando que eu estou pesado, cara. Eu não estou pesado, mano. Olha lá, eu não estou nem conseguindo correr. Bugou, cara. Bugou. Bugou, bugou. Olha lá, está indicando que eu estou pesado, mas eu não estou pesado, cara. Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. Dropei. Não era para ter dorado, era para ter comido, mas tudo bem. Vamos comer aqui. Show de bola, galera. Já estamos aí do esquema que a gente quer. Agora eu vou pegar um pouquinho de lasca de pedra, galera, para a gente fazer o nosso machado e já começar a nossa base aqui, cara. Lembrando, galera, que as regras são as regras básicas, né? Sem xingamento, sem ofensa no outro player e tal. Essas coisas, galera. Não adianta a pessoa vir falar assim para mim. Metralha, fulano fez isso, metralha, fulano fez aquilo, metralha. Ai, meu Deus do céu. Estão ligados, né? E como é que vai ser, metralha? Vai ter sisteminha aí de outro... Ah, caramba, velho. Eu estou totalmente confuso nesse novo inventário, galera. Porque normalmente a gente usava tudo... Deixa eu só desbloquear isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vou desbloquear o resto, galera. Vou desbloquear o resto. Deixa eu pegar aqui e fazer alguns itens aqui para a gente já fazer um barco, porque vocês já sabem para onde que eu vou, né? Ilha dos herbívoros, galera. Que é o lugar que o tio Metara gosta de ir. Agora eu tenho que ver como que eu faço para habilitar, por exemplo, Craft One, Craft All, Craft 5. Eu vou craftar 8, que daí eu já fico mais tranquilo. Eu preciso do quê? Eu preciso de algum item aqui? Acho que deve ser... Será que é palha? Se não for palha, eu estou pegando palha. Tinha uns Raptors ali na frente? Vocês não acreditam, cara. Os Raptors estavam que estavam embrasados ali, cara. Deixa eu pôr esse item aqui no meu inventário já. Tá, deixa eu colocar o item aqui. Deixa eu pegar algumas lascas de pedra aqui. Fica aquilo ali, cara. Espero que eu não encontre nenhum bicho por aí, né? Nenhum bicho hostil. E lembrando que o jogo mudou muito, galera. Então, muitas coisas. O tio Metara ainda vai ter que aprender a jogar ainda de novo. O tio Metara vai voltar a aprender a jogar, tá ligado? Vou fazer uma só, cara. Deixa eu ver. Já fiz as 8. Agora sim, galera. Agora estamos maquinados. Agora eu posso pegar item aqui à vontade. Posso pegar pedra. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar um pouquinho de madeira aqui. Porque depois eu vou precisar de madeira para estar... E lembrando que é o server 15x, galera. Tá? Deixa eu aumentar o meu dano, galera. Que agora... A conversa vai ficar diferente aqui, galera. Eu preciso de dano para estar matando esses Dilo aqui, cara. Chega aí, Dilo. Chega aí. Eu vou precisar de cor para estar fazendo o barco, cara. Não, que eu mate. Matei um, matei dois. Matei um, matei dois. Vamos pegar... Opa. Pegar a cura aqui, galera. Ah, meu dano está muito exagerado, cara. 15x e tal. É muita coisa. Não, mano. Não é muita coisa, não. Para mim, está de boa. A evolução, a gente consegue evoluir rápido, tá ligado? Deixa eu subir em cima da pedra para não ser atacado por ninguém. Por ninguém assim, né? Por bicho, né, galera? Porque o server vai ser aberto oficialmente, tá? A partir de... É, a partir de amanhã, galera. Sabadão. Vamos lá. Vamos liberar aqui. Liberar aqui. Os itens necessários aqui. A roupa também eu vou liberar. Ah... Deixa eu ver o que mais, cara. Que eu preciso liberar. O que é? Sela de fiome. Eu vou liberar. O que é isso aqui? O que é isso aqui? M-score hatch? Sei lá, cara. Isso aí eu não preciso. Telhado inclinado não precisava, né, metral? Mas tudo bem. Aqui eu preciso. Aqui eu preciso. Opa, luneta é bom. Cama. O que mais? Porretinho. Isso aqui. Isso aqui. Deixa eu ver aqui o que mais. Opa. Flecha. Já vou liberar a casa de madeira, galera. Porque daí eu já fico mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o barco já está liberado. Eu já vou direto no barco. Depois eu libero o resto. Opa, está liberado. Liberado o barco. Vamos ver o que eu preciso para fazer o barco para a gente já partir para onde a gente precisa, galera. Vamos lá. O barco. O barco já dá para fazer. Eu vou fazer um barco aqui rápido. E já vamos direto para onde eu quero. Espero que a gente não encontre nenhuma baleia por aí, né, galera. Porque tem umas baleias que vem encher o saco. E o meu ponto ali é ali, galera. Está vendo ali, ó. Onde é que eu estou mirando ali. Sim, galera. A ilha dos herbívoros é um lugar que eu gosto de estar fazendo, tá. Metália, pode fazer base no vulcão? Não. Não vai ter nem como, né. Mas não pode. Pode fazer base nas cavernas? Não. Não pode também. Pode fazer na ilha dos carnívoros? Tenta a sorte. Se você conseguir, pode, cara. Então, quer dizer, as ilhas podem ir, mas lugares que atrapalham o respawn não pode, tá. E eu espero que eu não encontre nenhuma porcaria de uma baleia por aqui, cara. Porque vai ser ali mesmo que eu vou fazer minha base. Cara, eu estou ouvindo barulho. Não estou gostando. Vamos cavalgar em primeira pessoa aqui. E vamos que vamos, galera. Já sabe, né. Mete o dedo no like, apoia a série aí, cara. O que é isso, velho? Ah, é o golfinho, Joe. Ah, é o golfinho, mano. Olha, está chovendo, velho. Está chovendo. Vamos fazer a nossa base lá de boa. Porque é o seguinte. E a ilha dos herbívoros, como vocês já estão vendo, já está sendo requisitada pelo tio Metralha, tá. Então, está ligado, né, mano. Vamos que vamos. Vamos entrar aqui. Depois eu vou estar chamando o Hankook para estar entrando aqui no server. Hankook ou Hankook? Como é que é, galera? Vocês falam. Deixa aí nos comentários, galera. Ah, e o Ricardo, o Fernando, a galera que for entrar aí, galera. Depois me procura para a gente estar conversando a respeito aí, que eu vou precisar. Não, eu não vou colocar muita gente em DM por enquanto, não. Vai ser só eu e meu irmão, só eu e o Hankook, tá. Porque é o seguinte. Eu não quero muito. Ah, porque fulano está abusando. Porque fulano fez isso. Está ligado, né, mano? Porque é sempre isso. Sempre acontece essas coisinhas aqui. Até eu limpar tudo essa parte aqui vai demorar, galera. Mas eu vou fazer minha basezinha aqui, tá. Vamos começar a fazer a nossa base. Aqui eu vou precisar dessa árvore grande. Mas eu não vou quebrar ela agora, não, cara. Eu vou quebrar essas pequenas aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar madeira. Deixa eu aumentar o peso aqui, galera. Porque sem o peso aqui no jeito, não vai ter jeito. Sem o peso no jeito, não vai ter jeito, galera. E lembrando, o pessoal vai falar metralha. É porque tu não fez para Xbox One, PS4, metralha. Pô, metralha, tu pisou na bola e tal. Cara, é complicado. Porque se eu fizer para a PS4, o que vai acontecer? Eu vou ter que comprar outro PS4. E o tio metralha não tem condição, cara. Ou é o PS4 ou é o Xbox. Então, eu preferi pelo Xbox. Porque é um console aí que eu estou acostumado e tal. Não estou desmerecendo. Mas estou falando que é um sistema de costume, tá. Então, a gente vai pegar aí, quem sabe, mais para frente. A gente não consegue um PS4 Pro aí mais para frente, né. Posso ser, quem sabe. Vamos ver. E vamos lá, galera. Vou fazer a minha base aqui mesmo. Vamos lá. O início sempre é meio complicado. E vai ser o início do início, galera. Nada de... Deixa eu ver. Quantos que dá para eu fazer? Opa. Volta. Armas primitivo, diversas estruturas. Estrutura, madeira. Vamos ver quantos que dá para eu fazer. Dá para eu fazer três. Vamos craftar os três, galera. Deixa eu abrir o meu inventário aqui. Opa. E aí? Joe, beleza? Ó, level bom, cara. Level bom para eu começar a minha base. Mas vamos colocar aqui primeiro. Vamos lá. Fazer minha casa. Ah, burro. Mas é burro para caramba a metralha. O que que tu foi fazer, cara? Nossa, esses bichos aí fazendo esse barulho. Tem que estar me enchendo o saco, cara. Deixa eu ir aqui. Vamos ver o que que dá para a gente craftar mais, né? Deixa eu ver aqui. A cama não dá. O que que tu está precisando para a gente fazer o resto das coisas aqui, galera? Deixa eu ver aqui. Precidando de fibra, cara. Vamos pegar fibra. Vamos pegar fibra. Pegar fibra é bom que a gente já pega também frutinha. Pega tudo que a gente precisa. Quem sabe já faz até narcótico, né, galera? Vamos lá. Vamos começar aqui. Começando do zero, do zero, do zero, galera. Não tem essa não. A gente vai começar aqui. Tá? Vai ter esse negócio aí de player aí. Tá ligado? A gente vai ver o que a gente consegue fazer, galera. O importante é não ter problema, não ter shabu, galera. Deixa eu ver aqui. Peguei o suficiente? Acho que já, né? Deixa eu fazer mais algumas fundações. Deixa eu ver aqui. Uma. Opa. Não, não era pra fazer essa, cara. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Já fiz as paredes. Até a plataforma de madeira. Plataforma de madeira a gente vai precisar, né? Vamos lá, galera. Vamos colocar aqui a nossa... Deixa eu só aumentar a velocidade de craft aqui, galera. Que daí, pelo menos, eu vou mais rápido aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Fortitude. Speed craft. Vamos lá. Movimento speed. Ó, já somos level 51, cara. Aqui com o... Sai daí, cara. Ele que tá querendo ser domado ali. E eu tô querendo domar ele. Tá ligado? Com nós vai ser assim. Ó lá, ó. Aí sim, galera. Vamos terminando aqui. E, galera, o que vocês estão achando na performance aqui no Xbox S, galera? Eu não sei se... Ah, não dá, cara. O que que tá faltando? O que que será que tá faltando pra gente fazer mais paredes? Vamos lá. Deixa eu ver. Madeira. Vamos pegar madeira. Vamos pegar madeira. Eu vou tirar essa árvore daqui? Agora não, galera. Eu vou deixar essa árvore aqui. Tá? Depois que eu pegar essa árvore aqui, eu vou ajeitar, deixar no jeito aqui. Ai, caraca, velho. Pensei que era... Pensei que era um bicho carnívoro. Não tem, cara. Aí que eu lembrei que aqui só tem zerruela. Só bicho igual teometralha. Só bicho do mato. Eu não vou tirar essa árvore daqui, galera. Porque assim, essa árvore, por enquanto, vai ser meu conforto, né? Minha arvorezinha aí, cara. O que que tem, né? Deixa eu fazer mais uma aqui. Beleza. Agora eu vou fazer o batente aqui, tá? Fazer uma casinha pequena, galera. Deixa eu craftar um. Beleza. Vamos lá. Inventário. Nossa, galera. Tem item pra caraca. Beleza. Ô, louco, velho. Não é pra pôr isso aqui, cara. O tiro metralha tá confundindo os botões aqui, galera. Desculpa, cara. Deixa eu colocar aqui embaixo aqui. Vamos lá. Beleza. Agora sim. Agora tô vendo que o negócio... Fazer mais uma parede. Colocar aqui em cima. Beleza, galera. Agora... Eu já coloquei mais três aqui. Vamos lá. Agora eu tô esperando aqui. Vamos lá. Pronto, galera. Terminamos aqui a... Ah, não. Não terminamos não. Cadê a porta, metralha? Sem porta não tem como, metralha. Vamos lá. Cadê a porta? Eu não tinha feito uma porta aqui? Vocês viram, galera, que eu fiz a porta? Ou não? Não, não fiz. Vamos fazer a porta, então. Vamos ver. Já fiz uma porta aqui. Vamos ver. Vamos colocar a porta no lugar certo. Deixa eu ver aqui. Place, galera. Vamos lá. Pronto. Pronto. O nosso esquema aqui tá pronto. Deixa eu fazer a caminha aqui. Fazer uma fogueira, né? Também. Vamos ver se vai dar pra fazer a fogueira. Fazer a cama. Cadê a cama? Cama, cama, cama. Tá aqui. Já fiz a cama. Deixa eu ver aqui. Diversos. No diversos aqui tem um barco. Tem tudo que eu preciso aqui. Deixa eu ver aqui. Estruturas. Madeira. Não, beleza, galera. Acho que é só isso mesmo. Tá? Eu vou estar colocando a nossa cama aí já pra estar fazendo o esquema aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pronto, galera. Já temos a nossa cama aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Renomear a nossa cama. Colocar aqui. Vou colocar número 1 pra mim saber que é a primeira cama que a gente fez, né? Primeira cama, galera. Então, cara, basta vocês clicarem aí no gostei pra continuar apoiando a série, né? E como que vai se chamar essa série? PVP. Pô, metralha, mas vai rolar um PVP? Vai. Vai ter bagunça, zoeira? Vai ter evento? Vai. Vai depender de vocês, galera. Vai depender da organização de vocês, o que vocês querem pro canal, tá ligado? Não adianta nada chegar e falar assim pra mim, metralha, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque, tipo, mano, só vai ter aquilo que vocês colaboraram. Então, já sabe, né? Apoia aí. Mete o dedo no ar que apoia a série. Tamo junto. É nóis. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês.